Leitura do dia 12 de dezembro Atos dos Apóstolos capítulo 26 Depois Agripa disse a Paulo Permite-se-te que te defendas Então Paulo estendendo a mão em sua defesa respondeu Tenho-me porventuroso, ó rei Agripa De que perante ti me haja hoje de defender De todas as coisas de que sou acusado pelos judeus Mormente, sabendo eu que tens conhecimento De todos os costumes e questões que há entre os judeus Pelo que te rogo que me ouças com paciência A minha vida, pois, desde a mocidade Qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém Entre os da minha nação Todos os judeus a sabem Sabendo de mim, desde o princípio Se o quiserem testificar Que conforme a mais severa seita Da nossa religião, vivi fariseu E agora, pela esperança da promessa Que por Deus foi feita a nossos pais Estou aqui e sou julgado A qual as nossas doze tribos Esperam chegar Servindo a Deus continuamente Noite e dia Por esta esperança, ó rei Agripa Eu sou acusado pelos judeus Pois que, julga-se coisa incrível Entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado Que contra o nome de Jesus, o Nazareno Devia eu praticar muitos atos O que também fiz em Jerusalém E, havendo recebido o poder Dos principais dos sacerdotes Encerrei muitos dos santos Nas prisões E, quando os matavam Eu dava o meu voto contra eles E, castigando-os muitas vezes Por todas as sinagogas Os obriguei a blasfemar E, enfurecido Demasiadamente contra eles Até, nas cidades estranhas Os persegui Sobre o que? Indo então a Damasco Com o poder e comissão Dos principais dos sacerdotes Ao meio-dia Ó rei Vi no caminho uma luz do céu Que excedia o esplendor do sol Cuja claridade me envolveu a mim E aos que iam comigo E, caindo nós, todos por terra Ouvi uma voz que me falava E, em língua hebraica, dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar Contra os aguilhões E disse eu Quem és, senhor? E ele respondeu Eu sou Jesus A quem tu persegues Mas, levanta-te E põe-te sobre teus pés Porque te apareci por isto Para te pôr por ministro E testemunha Tanto das coisas que tens visto Como daquelas pelas quais Te aparecerei ainda Livrando-te deste povo E dos gentios A quem agora te envio Para lhes abrires os olhos E das trevas Os converteres à luz E do poder De Satanás a Deus Afim de que recebam A remissão dos pecados E sorte entre os santificados Pela fé em mim Então o apóstolo Paulo De fato para o rei Agripa Continuando Pelo que Ó rei Agripa Não fui desobediente A visão celestial Antes Anunciei primeiramente Aos que estão em Damasco E em Jerusalém E por toda a terra da Judéia E aos gentios Que se emendassem E se convertessem A Deus Fazendo obras Dignas de arrependimento Por causa disto Os judeus lançaram mão de mim No templo E procuraram matar-me Mas Alcançando o socorro de Deus Ainda até o dia de hoje Permaneço Dando testemunho Tanto a pequenos Como a grandes Não dizendo Nada mais Do que O que os profetas E Moisés Disseram Que devia acontecer Isto é Que o Cristo Devia padecer E sendo o primeiro Da ressurreição Dos mortos Devia anunciar A luz A este povo E aos gentios E dizendo ele Isto em sua defesa Disse Festo Em alta voz Estás louco Paulo As muitas letras Te fazem delirar Mas Ele disse Não deliro Ó Potentíssimo Festo Antes Digo palavras De verdade E de um São juízo Porque o rei Diante de quem Falo com Ousadia Sabe estas Coisas Pois Pois não Creio Que nada Disto Lhe é Oculto Porque isto Não se faz Em qualquer Canto Cres tu Nos profetas Ó rei Agripa Bem sei que Crês E disse Agripa A Paulo Por pouco Me queres Persuadir A que me Faça cristão E disse Paulo Prover a Deus Que ou por pouco Ou por muito Não somente tu Mas também Todos quantos Hoje me estão Ouvindo Se tornassem Tais qual eu sou Exceto Estas cadeias Dizendo ele isto Se levantou o rei E o governador E Berenice E os que com eles Estavam assentados E apartando-se Dali falavam Uns com os outros Dizendo Este homem Nada fez Digno de morte Ou de prisões E Agripa Disse a Festo Bem podia Soltar-se este homem Se não Houvera Apelado Para César Atos dos Apóstolos Capítulo 27 Como se determinou Que havíamos de navegar Para a Itália Entregaram Paulo E alguns outros Presos A um centurião Por nome Júlio Da corte Augusta E Embarcando nós Em um navio Adramitino Partimos Navegando Pelos lugares Da costa Da Ásia Estando Conosco Aristarco Macedônio De Tessalônica E chegamos E chegamos no dia Seguinte A Sidon E Júlio Tratando Paulo Humanamente Lhe permitiu Ir ver os amigos Para que cuidassem dele E partindo E partindo E partindo dali Fomos navegando Abaixo De Chipre Porque os ventos Eram contrários E tendo Atravessado O mar Ao longo Da Cilícia E Panfilha Chegamos A Mirra Na Lícia Achando ali O centurião Um navio De Alexandria Que navegava Para a Itália Nos fez embarcar Nele E como por muitos dias Navegássemos Vagarosamente Havendo chegado Apenas De fronte De Sinido Não nos permitindo O vento Ir mais adiante Navegamos Abaixo De Creta Junto De Salmona E Costeando-a Dificilmente Chegamos A um lugar Chamado Bons Portos Perto do qual Estava Cidade De Lazeia Passado Muito Tempo E sendo Já Perigosa A navegação Pois também O jejum Já tinha Passado Paulo Os Admoestava Dizendo-lhes Varões Vejo Que a navegação Há de ser Incômoda E com muito Dano Não só Para o navio E a carga Mas também Para a nossa Vida Mas o centurião Cria Mais no piloto E no mestre Do que No que Dizia Paulo E Como aquele porto Não era Cômodo Para Invernar Os mais Perto Costeando Creta Mas não Muito Depois Deu nela Um pé De vento Chamado Euroaquilão E sendo E sendo o navio Arrebatado E não podendo Navegar Contra o vento Dando de mão A tudo Nos deixamos Ir A toa E correndo Abaixo De uma pequena Ilha Chamada Calda Apenas Pudemos Ganhar O batel E levado Este Para Cima Usaram De todos Os meios Singindo O navio E temendo Darem A costa Nascirte Amainadas As velas Assim Foram A toa Andando Nós Agitados Por uma Veemente Tempestade No dia Seguinte Aliviaram O navio E ao Terceiro Dia Nós Mesmos Com as Próprias Mãos Lançamos Ao mar A armação Do navio E não Aparecendo Havia já Muitos dias Nem sol Nem estrelas E caindo Sobre nós Uma não Pequena Tempestade Fugiu-nos Toda Esperança De nos Salvarmos Havendo Já muito Que se não Comia Então Paulo Pondo-se Em pé No meio Deles Disse Fora Na verdade Razoável Ó Varões Ter-me Ouvido A mim E não Partir De Creta E assim Evitariam Este Incômodo E esta Perdição Mas Agora Vos Admoesto A que Tenhais Bom Ânimo Porque Não se Perderá A vida De nenhum De vós Mas Somente O navio Porque esta Esta Mesma Noite O anjo De Deus De quem Eu sou E a quem Sirvo Esteve Comigo Dizendo Paulo Não temas Importa Que sejas Apresentado A César E eis Que Deus Te deu Todos Quantos Navegam Contigo Portanto Ó Varões Tende Bom Ânimo Porque Creio Em Deus Que há De Acontecer Assim Como A mim Me Foi Dito É Contudo Necessário Irmos Dar Numa Ilha Quando Chegou A décima Quarta Noite Sendo Impelidos De uma e outra Banda No mar Adriático Lá pela Meia-noite Suspeitaram Os marinheiros Que estavam Próximos De alguma Terra E lançando O prumo Acharam Vinte Braças Passando Um pouco Mais adiante Tornando A lançar O prumo Acharam Quinze Braças E temendo Irdar Em alguns Rochedos Lançaram Da popa Quatro Âncoras Desejando Que viesse O dia Procurando Porém Os marinheiros Fugir Do navio E tendo Já deitado O batel Ao mar Como que Querendo Lançar As âncoras Pela proa Disse Paulo Ao centurião E aos soldados Se estes Não ficarem No navio Não podereis Salvar-vos Então Os soldados Cortaram Os cabos Do batel E o deixaram Cair E enquanto O dia Vinha Paulo Exortava A todos A que comessem Alguma coisa Dizendo É já hoje O décimo Quarto Dia Que esperais E permaneceis Sem comer Não havendo Provado Nada Portanto Exorto Vos A que Comais Alguma Coisa Pois É para Vossa Saúde Porque Nem um Cabelo Cairá Da cabeça De qualquer De vós E havendo Dito Isto Tomando O pão Deu Graças A Deus Na presença De todos E partindo Começou A comer E tendo Já todos Bom Ânimo Puseram Se também A comer E éramos Ao todo No navio Duzentas E setenta E seis Almas Refeitos Com a comida Aliviaram O navio Lançando O trigo Ao mar E sendo Já dia Não reconheceram A terra Enxergaram Porém Uma enseada Que tinha Praia E consultaram Se sobre Se deveriam Encalhar Nela O navio Levantando As âncoras Deixaram No ir Ao mar Largando Também As amarras Do leme E alçando A vela Maior Ao vento Dirigiram Se para A praia Dando Porém Num lugar De dois Mares Encalharam Ali o navio E fixa A proa Ficou Imóvel Mas A popa Abria-se Com a força Das ondas Então A ideia Dos soldados Foi que matassem Os presos Para que nenhum Fugisse Escapando A nado Mas O centurião Querendo salvar A paulo Lhes Estorvou Este intento E mandou Que os que pudessem Nadar Se lançassem Primeiro Ao mar E se salvassem Em terra E os demais Uns Em tábuas E outros Em coisas Do navio E assim Aconteceu Que todos Chegaram A terra A salvo Glória a Deus Amém Atos dos apóstolos Capítulo 28 No versículo Primeiro Ao versículo 16 Havendo escapado Então Souberam Que a ilha Se chamava Malta E os bárbaros Usaram Conosco De não Pouca Humanidade Porque Acendendo Uma grande Fogueira Nos recolheram A todos Por causa Da chuva Que caía E por causa Do frio E havendo Paulo Ajuntado Uma quantidade De vides E pondo As no fogo Uma víbora Fugindo Do calor Lhe acometeu A mão E os bárbaros Vendo-lhe A víbora Pendurada Na mão Diziam Uns Aos outros Certamente Este homem É homicida Visto Como Escapando Do mar A justiça Não Não O deixa Viver Mas Sacudindo Ele A víbora No fogo Não Padeceu Nenhum Mal E eles Esperavam Que viesse A inchar Ou A cair Morto De repente Mas Havia Havia Umas herdades Que pertenciam Ao principal Da ilha Por nome Públio O qual Nos recebeu E hospedou Benignamente Por três dias Aconteceu Estar De cama Enfermo De febres E desinteria O pai De Públio Que Paulo Foi ver E havendo orado Pôs as mãos Sobre ele E o curou Feito Pois isto Vieram Também Ter com ele Os demais Que na ilha Tinham Enfermidades E sararam Os quais Nos distinguiram Também Com muitas Honras E havendo De navegar Nos proveram Das coisas Necessárias Três meses Depois Partimos Num navio De Alexandria Que invernara Na ilha O qual Tinha por Insígnia Castor E Pólocos E chegando A Siracusa Ficamos ali Três dias Donde Indo Costeando Viemos A Régio E soprando Um dia Depois Um vento Do sul Chegamos No segundo Dia A Puteole Onde Achando Alguns Irmãos Nos rogaram Que por sete Dias Ficássemos Com eles E depois Nos dirigimos A Roma Vou reler O versículo 13 Donde Indo Costeando Viemos A Régio E soprando Um dia Depois Um vento Do sul Chegamos No segundo Dia A Puteole A Bíblia Tem uns nomes Muito difíceis Às vezes Até de Pronunciar Mas É isso Mesmo Puteole Eu estou lendo A Bíblia Edição Corrigida Eu sempre Lembro A você Que está Ouvindo A leitura Da Bíblia Porque Às vezes De uma Tradução Para outra Para outra Tem alguma Diferença Em acentuação Ou em Palavras Ou nomes Continuando Onde Achando Alguns Irmãos Nos rogaram Que por sete Dias Ficássemos Com eles E depois Nos dirigimos A Roma E de lá Ouvindo os irmãos Novas de nós Nos saíram ao encontro A praça de Apio E as três vendas E Paulo Vendo-os Deu graças a Deus E tomou ânimo E logo que chegamos A Roma O centurião Entregou os presos Ao general Dos exércitos Mas A Paulo Se lhe permitiu Morar Por sua conta Com O soldado Que o guardava Amém Você ouviu A leitura Do dia Doze De dezembro Na próxima Gravação Você estará Ouvindo A leitura Do dia Treze De dezembro Até lá Espero você Que Deus te abençoe Abundantemente Amém Tchau 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 Tchau